Boa tarde, crianças. Essa é a nossa atividade de hoje, dia 6 de outubro. Nós temos mais um trava-línguas, agora com a letra S. Eu quero que vocês pintem os espaços em branco entre as palavras. Hoje eu vi que muitas crianças estão com dificuldade no espaçamento entre uma palavra e outra. Escolhe uma cor de lápis e pinta. A letra desse trava-língua que nós vamos pintar é a letra S. E vocês vão escrever uma frase com palavras que comecem somente com a letra S e que não tenha aqui no trava-línguas. Essa eu vou deixar para vocês, depois vocês vão tirar a foto e mandar para mim. A outra tarefa é essa, do quantos. Então, tem os abacaxis, mamão, pera, caju, melão. Abacaxi mais caju. Então, eu vou pegar o abacaxi. Um, dois, três, caju. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, três mais sete igual a dez. Assim vocês vão fazer com as demais. Não esqueça de preencher o cabeçalho, pintar os desenhos. A outra é essa aqui das formas geométricas. Ligar as formas geométricas aos nomes corretos usando cores diferentes. Você escolhe uma cor e liga o retângulo no nome, liga o triângulo, liga o círculo e liga o quadrado. Uma cor para cada figura geométrica. Circula os objetos que têm formato retangular. Então, aqui temos a porta e temos o armário. E completar essa sequência. Ó, quadrado, círculo, triângulo. Retângulo, triângulo. Então, vocês vão fazer outra sequência dessa aqui na frente. Começa com quadrado, círculo e assim vai até terminar a sequência. Essas são nossas atividades de hoje. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até amanhã.